Cara, no Red Grit nada a ver com hardpoint mano, meu deus do céu cara Como se joga uma merda Esse jogo é uma merda Nossa Mano, o cara não morre não O cara não morre não Música Caramba, que é esse cleanzaço, meu Deus do céu Quem é o que é o pegado da parte? Eu acho que eu não teria um Ele matou 65 pessoas Tá denunciado Ai ai Fala galera, beleza? A Paula aqui E hoje eu vim trazer mais um vídeo de código de MW Quase que eu mordi a língua falando no começo do vídeo, mas beleza Eu tinha separado alguns clips, provavelmente vocês já devem ter visto eles na intro do vídeo Talvez alguns fiquem pro final também Assim eu intercalo um pouco entre alguns highlights e comentários E depois no final do vídeo tem mais alguns clips E mano, faz bastante tempo que eu não jogo MW Eu tô no nível 86 ainda Mas é, o objetivo do vídeo de hoje é pegar clips igual a esses da intro, os Grease Fees Basicamente pega uma kill e troca de arma, pega outra kill e pega a arma do cara e taca a faquinha no meio e assim vai Eu acho mais legal quando ele acontece naturalmente Eu não curto muito jogar pra pegar As vezes eu jogo pra pegar Quando eu tô com uma ideia assim de um clipe bacana É que as vezes acaba a bala da sniper e você pega uma arma do chão Aí pega outra arma do chão e vai pegando E quando for ver pega um clip, eu acho da hora Mas nesse vídeo eu vou tá jogando pra tentar mesmo pegar clips assim Agora dá pra dar inspect, né? Eu tinha até esquecido disso Mano, jogar de mouse é tão estranho Porque parece que você nunca usou um mouse na vida Quando você fica muito tempo sem jogar Não sei se vocês tem essa sensação assim O pessoal que joga no PC Sempre que eu fico um tempinho sem jogar Eu acho estranho pra caramba, velho Parece que eu simplesmente nunca joguei de mouse na minha vida Olha as armas que os caras tão usando, mano Quem usa arma assim com scope de sniper e bagulho? É classe de camper mesmo Nossa, já peguei um tempo pouquinho Mano, se eu começo... Jamais que eu vou conseguir começar o vídeo pegando o clipe que eu tô tentando É, é, é Deu pra entender, né? Bastante tempo atrás eu tinha feito um vídeo nesse estilo É, tentando pegar os Grisfits, etc Até expliquei mais ou menos o porquê que o nome do clipe é assim Mas basicamente o Zero Gris foi um dos primeiros caras a fazer vídeo pro YouTube Jogando de sniper, dando quickscope, essas paradas assim Então, ele é muito conhecido Principalmente na gringa, né? E um dos clipes de marca dele Por isso que tem o nome Grisfit É, era esse clipe pegando armas no chão E como eu já falei, é uma parada que eu curto bastante Eu acho bem da hora E os caras tão usando scope de sniper pra ficar no fundão do mapa mesmo Não tá com playlist de shoot house, né? Os caras começam a ficar camperando em todos os mapas Apesar que não importa se tá com playlist ou não Sempre tem camper, né? E esse lobby passou de um que eu quase peguei o clipe logo no começo do vídeo Pra uma desgraça, né? Tá horrível Pior que não tá nem dando pra pegar muitas armas no chão Acaba sempre assim nessa situação dos caras bem longe de mim Por último, eu não tenho jogado muito Porque eu tô tentando ficar um pouco mais de boa Eu já peguei basicamente todos os clipes que eu queria Então eu entro mais pra gravar vídeo E... É, fora isso, só o tempo de edição mesmo Que demora bastante pra editar um vídeo Eu tenho mais assistido anime Tenho terminado de editar a montage também Falar nisso, quando sair a montage Eu conto com o apoio de vocês Eu tô vendo com um amigo meu se ele coloca os efeitos pra mim Porque eu não... Apesar de eu não manjar tanto assim de edit Eu consegui fazer uma montage da hora Mas a parte de efeitos mesmo eu não manjo tanto No final das contas ficou bem legal Eu curti bastante a sincronização com os clipes E... Caramba Muito da hora Eu não vejo a hora de soltar ela Meu Deus Sério Olha como o cara joga O cara joga escutando o passo agachado Tipo, não... Cara, na moral É... É... Eu posso? Posso? Eu vou tirar a mp7 E colocar Essa classezinha de fenec aqui Eu tinha feito um preset dela Daquele vídeo Na época que ela tinha saído Mas eu acho que tá mirando muito lento Então Eu Dei uma mudada Tirei aquele cano E deixei só o silenciador Colocar um fast hands de boa Cheio uma partida na vacant Aí sim Pena que já tá começada, né? Mas vacant é o melhor mapa desse jogo Se não tiver muito tryhard Esse lobby vai dar muito bom Porque Esse mapa é bem close quarters Então Dá pra pegar uns clips assim Nesse estilo Ah, começou Faz pouco tempo 6 kills, né? Ah, mas já começa com o cara atirando em mim? Caramba Calma aí, jogo Ao C4 Ao C4 Ao C4 Como vai? Eu vou tentar pegar mais armas do chão Como aqui dá pra passar bem por cima dos caras Quase toda hora Então É mais fácil de pegar armas do chão Porque aquela outra não tava dando Meu Deus do céu Tava muito camperagem Eu curti essa fenec Assim Com essa classe que eu fiz A fenec Eu acho que é uma das melhores armas pra mim Consegui pegar, né? Um clip nesse estilo Porque Ela mata bem rápido E tem pouca bala Então meio que me obriga A pegar armas do chão Nossa Mano Que? Não entendi Calma Nossa Eu peguei um quad ali Só que Calma Eu peguei Eu não entendi nada, velho Eu peguei um clip ali Só que O outro cara matou Junto comigo Explitou tudo Não entendi nada Com o seu Bem, falando isso Pra quem não entende muito De Dessas paradas assim Tipo O que é um quad O que é um clip De sniper Meu Deus O cara me deu um headshot É Tem um vídeo Que o Doubles fez Alguns anos atrás Que ele Meio que Explica direitinho O que é quad O que é um clip O que é multi-kill Se vocês tem curiosidade Eu vou deixar o link No comentário fixado Pra vocês conseguirem ver Então Essa partida Já tá bem Melhor do que a outra Eu tô pegando Nas triple-kill E tá Nossa Que Como que eu tô vivo ainda Olha Olha as mira Como que eu tô vivo ainda Veio Meio Peguei até especialista A M4 é muito forte Não importa quantas vezes Eu nerfava ela Ela continua matando Muito rápido Que isso Ultimate Até Ultimate O maluco Vindo o passo Tá Beleza Deixa eu sair daqui Nossa No último vídeo Eu tinha Soltado ali Duas horas da manhã Sem querer Mano Eu tava tão cansado Na hora que eu tava editando Com sono né Pra dizer a verdade Possa Que arma é essa Que arma é essa Que desgraça De arma é essa É arma nova Recoil Insano Não sabia nem onde que tava O Ironside Da arma Ai caraca Mas eu acabei soltando o vídeo Sem querer De madrugada Só depois que eu fui ver E aqueles clipes Eles já eram bem antigos Tinha até minha Clantag P4 ULO Mas eles estavam no meu PC Há muito tempo É que eu vou acumulando clip E vai ficando Vai ficando Vai ficando Pelo menos eu consegui Limpar bem o PC Aqui Limpar os clips Tava com uns 200 GB de clip Mano É tão bom jogar Quando eles estão correndo Pelo mapa Mas mesmo assim O que o confirmed Desse jogo Ainda não se compara Com os outros cores Os outros cores Era muito frenético Aqui Dependendo do mapa Que foi Igual na outra partida Fica muito parado Do mesmo jeito Ó Eu gosto Eu gosto do jeito Que os vídeos Têm saído É Deu pra jogar de boa Será que os caras Falam alguma coisa Não apareci naquilo can também Mas no geral É isso galera Espero que vocês tenham curtido Eu só vou mostrar A minha classe Tanto a de MP7 Quanto a de Fennec Que eu tava usando Nesse vídeo Porque senão O pessoal fica pedindo A de Fennec É essa daqui E a de MP7 É essa daqui Eu não curti muito Esse grip Não Eu vou deixar ele Assim desse jeito Qualquer coisa É só parar o vídeo Que dá pra ver de boa Beleza No mais é isso Muito obrigado mesmo Pelo apoio de sempre Até a próxima Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus